Pontes acabaram tudo respondendo de uma vez. Mais uma resposta em relação ao Fausto Vera. Corinthians negocia. Proposta de 4 milhões e meio de euros. Proposta, valor para ser pago em três anos. 3 milhões e meio de euros. 24 milhões e meio de reais para serem pagos em três anos. Negócio adiantado, porque houve proposta e conversas, mas não está fechado, porque tem um time grego na frente. Acredito eu, minha opinião, com todas as fontes que eu conversei, foram três, sem brincadeira, sem aumentar nem diminuir, eu não minto. Conversei com três fontes dentro do Corinthians hoje sobre o Fausto Vera. E discernindo tudo que me passaram, eu acredito no seguinte, que se o time argentino não conseguir vender para esse time grego, o Corinthians deve fechar por 4 milhões e meio de euros e pagar em três anos. Eu acredito nisso, tá? Que o Corinthians não é a prioridade do time argentino, ele está querendo mais, vai querer a vista, enfim, tem tudo isso. Em relação a Ferreirinha, eu perguntei para uma fonte muito importante agora, que também existe alguma chance, e ela falou para mim que não, tá? Que não tem nada, não tem nenhuma negociação hoje com o Ferreirinha do Grêmio. Enfim, gente, então, deixando vocês aí na temperatura certa de todas as negociações do Timão, acho que o Café da Fiel existe muito para isso, tá? Então, as informações aí para vocês em relação, barato, pode fechar, tá? Então, vamos lá.